Mas galera, depois da gente ver essa vaca, esse zumbi aqui, mano, pelo amor de Deus E esse aqui, a gente vai ver agora o Ghost pra descobrir quem é o mob mais sinistro do Minecraft Então bora lá ver E aí gente, tudo tranquilo, beleza? Hoje estamos aqui em um vídeo muito especial que eu vou trazer pra vocês Ou vou trazer, mano, pra vocês um dos mods, mas cara, isso daqui vai me dar medo, mano Na moral, eu deveria estar com a webcam, mas infelizmente minha facecam, galera, está desengonçada Não sei o que aconteceu com ela, eu acho que vou ter que comprar uma outra, mas não tem problema, galerinha Que é o seguinte, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um mod que é um pouquinho, um pouquinho É um absurdo, velho, ninguém deveria baixar esse mod, muito menos eu, tá? Porque, cara, vocês vão ver, velho, o Minecraft se chama, olha lá, Minecraft Chaos Edition Ou seja, Minecraft do Chaos E agora vocês me perguntam o que vai acontecer Meu brother, eu nem sei o que vai acontecer, eu só sei o que Existe uma Night, num, o que é isso? O que é isso? Num, num, eu não conheço Mas eu sei o Night E galera, deixa eu ver Ah, não ficou, velho Eu sei que nesse mod também temos a lua de sangue, velho O que é muito louco Existe, será que, algum Execute Hein? Ah, não existe nenhuma dimensão Não tem problema, galera Mas o que que acontece? Se eu não me engano, se você matar um zumbi dentro do Minecraft, velho Cadê um zumbi? Eu vi você por aqui, meu Ô, louco Ha! Na verdade ele já tá, velho Olha isso aqui, mano Meu Deus, cara Que bizarro, cara Tá bom, isso daqui é demais Isso daqui, ah, é um pouquinho demais Isso daqui ficou bizarrento demais, ok? Meu brother, tudo bem com vocês? Cara, quando é bem vindo, deixa eu... Essa galinha tá andando diferenciada Ou é impressão minha? Cara Que horror, mano Essa ovelha, mano Meu Deus Mano do céu, cara O que que tá acontecendo, velho? Ó, esse mob aqui Hum Mano, que barulho Mano, olha o barulho que ele... É tu que tá fazendo esse barulho, velho Meu Deus do céu Que bizarro, galera Deixa eu fazer o seguinte Barra efect Give, Stukizinhos Night Vision 999-1055 Entrou, galerinha E agora a gente vai conseguir ver esses mobs Um pouquinho melhores Mano, olha que bizarro, velho Então, galera O que que acontece? Esse mod adiciona umas coisas muito bizarras Dentro do Minecraft, velho Pra não falar outra coisa, tá, velho? Enfim Antes de começar o vídeo Antes de eu continuar mostrando Por favor, deixa aqui like Tamo junto Também se inscreve aqui no canal Que eu posto dois vídeos todos os dias Às 14h15 E às 18h15 aqui Vídeos maravilhosos pra vocês, ok? E... Também tem o meu segundo canal Chamado Stukjogando, galerinha E se você tá com saudade da facecam Daqui a pouco ela volta, ok, galerinha? Eu vou tentar fazer ela funcionar direito, ok, galerinha? Daqui a um tempo Mas, infelizmente, ela não tá funcionando Mas, ok, galera? O que que eu vou mostrar pra vocês? Eu vou mostrar esses novos mobs do Minecraft Meu brother do céu, cara! Feche o zombie Heddle's Run Zombie Zombie Steve E um ghost Não, o ghost ainda não apareceu Deixa eu ver isso daqui Zombie Pig Existe... Peraí, ele tá chorando Nossa Nossa, e é ele que faz esse barulho, véi Mano Nossa, que bizarro esse cara, mano Que doideira, velho Enfim, galera Vamos por o primeiro Que é um pig Zumbi Ou seja, um porquinho zumbi Ah, não, né? Não, não, Minecraft Não, né? Não, né? Não, né? Não, né? Não, né? Não, né? Oh, Minecraft Não, né? Não, né? Oh, Minecraft Como é que o Minecraft Deixa os caras criam uns mods assim, véi Desse estilo aqui? Não, não é possível, véi Não, não é... Não é possível Mano, os outros... Nossa, um outro... Ah, não, aí trolou, véi Aí você foi mancado, hein, véi Zumbi cow E eu não tinha visto o pé ali Deixa eu ver Tem alguma... Ah, nenhuma vaquinha zumbi Deixa eu ver Cara, que nojeira, mano Credo Por que os caras criam uns mods assim? Mano, ela tá chorando sangue Tá ali, sim Zumbi chick Meu Deus do céu Ah, tá Essa daqui a gente já viu Ah, essa daqui a gente já viu É estranhamente bizarra, tá? Eu vou ser bem sincero Que vocês estão aqui Isso aqui é a coisa mais feia Que eu já vi na minha vida Enfim Zumbi chick Ah, a gente já viu ela Achei bem estranha Ela as... Mano Cara, eu não sei Na moral Eu não sei nem o que falar dele, véi Mano, enfim Deixa eu ver Esse daqui é o fast zombie Ou seja, ele consegue correr rapidão Provavelmente Deixa eu ver Ah, ele consegue correr rapidão Seu safadão Enfim Temos aqui o random zombie O que que é Deus é pai, mano Credo, velho Que horror, mano Zombie Steve Ah É você, baby Piquenirinho Ah, tem grandãozão também, velho Que da hora, cara E temos, galera Meu Deus Nossa, credo Que horror isso aqui Mas, galera Depois da gente ver essa vaca Esse zumbi aqui, mano Pelo amor de Deus E esse aqui A gente vai ver agora O ghost Pra descobrir quem é O mob mais sinistro do Minecraft Então, bora lá ver Bom, galera Eu acho que é aquele ali, né, velho Deve ser aquele ali Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver Ah, mas ele não é o ghost Mas ele faz um barulho muito bizarro Olha isso, galera Eu vou aumentar pra vocês ouvirem Olha isso Olha o barulho dele Faz, faz barulho, mano Ui, que bizarro, mano Até baixei um pouquinho o volume Porque é realmente Muito, muito alto, velho Deixa eu ver se é adicionado Alguns outros itens aqui Deixa eu fazer o seguinte Barra, barra, efeito Efeito clear, galera E aí eu vou conseguir ver aqui do lado Se ele foi adicionado Mais alguns itens Mas, infelizmente, não Mas eu sei, galera Que ele é adicionado aqui Também uma Uma lua de sangue, velho Mas, infelizmente, eu não tô conseguindo Fazer ela aparecer Barra, time, sete Sete Deixa eu ver aqui, ó Num Ah, num é assim, velho Que estranho, cara Eu adoraria ver Midnight Deixa eu ver Não Deixa eu ver Vai, vamos colocando aqui Até ver se a gente encontra Essa lua de sangue Mas eu acho que a gente vai ter que esperar Ela aparecer mesmo Porque ela não deve aparecer assim Tão naturalmente, né, galerinha Mas comenta aí nos comentários Qual foi o bicho mais bizarro pra vocês Pra mim foi Definitivamente o porco, velho O porco é muito bizarro A ovelha também Mas a galinha também é muito Nossa, mano É muito triste a galinha, velho Na moral, velho A galinha Galinha, eu fiquei triste, mano Tiraram o pequinho da galinha, velho Poxa vida, mano Mas assim, eu gostei desse mod Achei ele bem bizarrão Bem bizarrão de verdade Adoraria que isso fosse adicionado Dentro do Minecraft Olha, particularmente Eu gostaria que fosse adicionado A lua de sangue Dentro do Minecraft Eu acho que seria um sistema Muito legal Onde ele iria trazer pra gente Novos desafios e tudo mais Mas eu quero saber de vocês O que vocês acham? Será que o Minecraft Deveria adicionar a lua de sangue? Você sabe o que é a lua de sangue? Comenta aí nos comentários Se você conhece a Blue Moon Que é a lua de sangue Que é bem bizarro, galera Se vocês não conhecem Galerinha, vai conhecer Que o bagulho é sinistroso Mas enfim Eu vou deixando o vídeo por aqui Muito obrigado A todo mundo que assistiu Um beijão Tchau, tchau E tamo junto